Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Mancela Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E essa é a série do Baú do Tesouro Eu tô aqui com o Kawan, que tá aqui atrás, ele tá ali Kawan, estica a mão aí Olha lá, ele tá lá A gente tá jogando aqui, galera, e a gente vai fazer aqui o vídeo mostrando onde que está o 20º baú, o baú número 20 Que já tá chegando aqui no Free Fire E por que que eu tô usando aqui o servidor da Tailândia, o Regional Tailândia Eu tô usando o servidor da Tailândia, cara, porque eu vou postar esse vídeo na madrugada E no Brasil só chega depois das 4 horas da manhã Então eu faço o vídeo aqui primeiro pra vocês Pra vocês já estarem aí por dentro E pra quando der 4 horas, deixa eu ligar aqui a Luís agora sim, né? Pra quando der 4 horas da manhã, você já correr lá no local certinho E já pegar o seu baú, beleza? E já adianto pra vocês, tá difícil, tá difícil Eu já vou explicar por quê Deixa eu sair aqui do jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que está o 20º baú, tá? Ó, deixa eu abrir aqui, ó, ele tá aqui, ó Quem joga o mapa de purgatório, quem tem costume de jogar Já sabe onde que é esse local que tá aqui em cima, cara, tá? É um lugar bem fácil E aí, tá garganta É um lugar bem fácil, tá? Então, a desvantagem desse local aqui é que tem muita arma em volta Então você já viu que os caras vão cair matando ali em cima, né? Então a gente vai começar aqui a partida E galera, você que tá querendo jogar com a gente aí É... Nas partidas e tal, assim, que a gente vai estar jogando aí Pra esse começo de ano agora Eu pretendo estar fazendo aí vários videozinhos bacanas Jogando com inscritos É, jogando ranqueada Subindo conta e tal Então você tem que seguir a gente lá na live Na live do Boia, tá? Tá o endereço aqui embaixo O meu canal de gameplays Onde eu tô fazendo lá E lá chegando em 50 seguidores 50? É, acho que 50 50 é bom Eu vou começar a fazer sorteios, tá? E o canal secundário que eu tenho Que o link também tá aí na descrição O canal de gameplays secundário Chegando em mil inscritos lá Eu vou fazer o sorteio de passes de elite Uhuuu! Tá, não sei quantos ainda Mas eu vou tá fazendo aí o sorteio Então corre lá Se inscreve no canal secundário Me segue no canal da live, tá? Pra você participar dos outros sorteios Beleza? Então, bora pra partida Simbora! Beleza, moçada Já estamos aqui em novembro Eu tirei a webcam, cara Pra ficar mais fácil aqui pra gente ir Mostrar aqui o lugar certo, beleza? Até aqui agora veio mais ou menos Um pouquinho de boots, né? Ficou legal Vai dar pra mostrar legal aqui pra vocês Ih, caraca Eu apertei pra pular Ficou, ficou, ficou Beleza O local, galera É aqui, ó Guth Curse, tá? Esse é o lugar Tá vendo, ó? Já a área azul, né? Isso quer dizer que já vai vir bastante gente Guth Curse Tá aqui no meio, mano Tá bem no meio daquilo ali, velho Então É só pular lá Entendeu? E se virar nos 30 Pra tentar pegar lá Demorou pra caraca Pra entrar Mas Veio legal A dica, né, mano É você fazer isso É você Olha, mano Essa placa aqui Não tinha prestado atenção Nem só Legal Caraca, mano Alguém já tinha notado Essa placa aqui, ó Que louco Vamos lá Vamos lá, vamos lá O Kagama vai dar cobertura O Kagama vai pegar logo ali Umas armas ali Pra dar uma cobertura pra gente Enquanto eu vou tentar Achar logo o baú aqui, ó É aqui nesse meio, cara É aqui no meio, ó Ô, bugou Aí, é, bugou Pronto Ó, já apareceu o cave aqui Tá? Agora vamos apertar E vocês notaram, cara Que a Garena arrumou A setinha Ih, mano, tá travando, ó Arrumou, ó Teve uma atualização de 2 megas Que foi justamente pra isso Pra corrigir esse Já achei, velho Caraca, velho Que rápido Deixa eu tirar aqui o print Aqui, ó Deixar aqui no ponto Aqui, depois eu tiro o print Lá no vídeo Olha aí, que legal Aqui, ó Kagama Chega aqui Vem devagarzinho Vem devagarzinho Eu vou tirar um print Com o Kagama Pra ele ficar na tumba, né Vem pra sua esquerda Ô, tem cara me atirando lá, ó Ai Ai, meu Deus Você vai me matar Aí, boa Agora vem Nossa, tá travando pra caramba Mais um pouquinho pra esquerda Mais 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 Agora aqui na minha direção Vem reto pra frente Mais um pouquinho pra direita agora Pra direita Direita Aí, fica em pé agora Duas horas depois Aê, maluco Aí, vai ficar legal Belezura, galera Coleta aí Já coletou o seu? Deixa eu pegar uma arma aqui E é isso aí, galera Então, esse até que foi rápido, hein, galera Comenta aí Se vocês conseguiram pegar também Se bem que no Brasil Vai ser mais difícil, hein, cara Mas é isso aí, galera Então Vamos voltar lá Deixa eu achar Que o jeito de a gente sair daqui Da partida Como a gente vai sair dessa partida Beleza Vamos ver Deixa eu sair aqui Pra ver o que que deu Aqui O que que eu ganhei No meu baú do tesouro E comenta aí O que que vocês ganharam aí No baú de vocês, beleza Deixa eu abrir aqui Abrir Olha, mochila por 24 horas E o capacete Que é A parte de cima Vem, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Se você já conseguiu pegar o seu Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E fui E aí 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 E aí